Gente, bom dia! Tô eu aqui, olha, já na correria, são 8h20, não sei, 8h20 da manhã, mais ou menos. Tô aqui me arrumando porque eu vou sair, tenho um monte de coisa pra fazer no centro, tenho que ir em loja, tenho que imprimir documento, tenho que ir no contador, tenho que pegar o Luan na escola, tenho que almoçar, tem dentista do Luan, inclusive eu não posso esquecer da escova de dente dele. Daí é que eu venho pra casa, tipo, lá pelas 3h da tarde. Pois é, gente, hoje o dia vai ser assim, puxadão, mas vamos lá. Vou aqui conversando com vocês e vou fazer minha maquiagem porque senão não dá tempo. Vamos lá dar um trato nisso hoje, aproveitar que o sol se escondeu um pouquinho, porque ele tava até agora gritando aqui na minha cara. Eu só espero que não chova, né, porque imagina, se chover, aí eu tô feita na vida. Andar do jeito que eu vou andar hoje vai ser difícil. Vamos lá esconder essas olheiras porque o negócio aqui tá... tá crítico. E aí, gente, o que vocês contam de bom pra mim? O que vocês fizeram no fim de semana? Não sei o que eu vou passar, gente. É meu... coisa. Eu no sábado limpei a casa, de manhã, como eu sempre faço, e à tarde terminei de editar o vídeo que eu liberei à noite. No sábado eu tinha um campeonato pra ir assistir de futebol daqui do clube, que meu sobrinho ia jogar, porque era da categoria dele. Mas acabou não acontecendo, então a gente nem saiu. Aí no domingo de manhã eu não fiz nada de especial, fiquei só separando o documento que eu tinha que levar hoje, que não são muitos, mas tinha que separar. No domingo de tarde eu não fiz a minha unha, de novo. Eu quando tô com unha muito curta, gente, eu quase não faço unha. Sério mesmo. Ainda mais que eu tô sem gel, se eu passar qualquer esmalte aqui vai pipocar. Então não passo, só tirei uns cantinhos aqui que tava feio, tava solto e só. Mais nada. Aí eu peguei meu computador e falei, vou assistir série. Aí eu passei a tarde inteira assistindo uma série que eu já tinha assistido a primeira temporada há anos atrás. E eu nem sabia que tinha continuado a temporada dela. Por acaso é uma série muito boa, eu gosto bastante dela. Mas como eu tinha tirado Netflix de casa, acabei nunca mais assistindo. Então procurei ontem uma série pra assistir e achei. Ela tem acho que quatro ou cinco temporadas. Mas como já fazia muito tempo que eu tinha assistido, eu comecei a assistir tudo do início. Desde a primeira temporada. Aí foi o que eu fiz ontem. Assisti seis episódios. Fiquei mais ou menos das duas horas, um pouco antes, até seis e tal, assistindo série. E fui deitar cedo, como eu tenho feito, né? Porque eu acordo cedo, tenho que deitar cedo. E foi só isso que eu fiz, gente. Mais nada no fim de semana. Nem li, nem nada. Tá difícil tirar o corretivo daqui. Acho que acabou. E agora eu vou lá pro centro. Eu tinha até pensado em ir direto, pegar o ônibus e parar lá perto do contador. Às onze horas, que eu tenho horário marcado com ele. Só que, na quinta-feira, eu esqueci de levar os documentos que eu preciso fazer cópia. Esqueci completamente. Então eu vou ter que parar no centro pra poder fazer a cópia. E daí o resto eu vou a pé. Até lá. Depois, quando eu chegar, eu conto pra vocês quantos passos eu dei hoje. Porque hoje eu vou andar. Muito. Mas eu também deixei pra ir hoje, gente, porque eu já ia buscar o Luan na escola. E como é pra lá da escola do Luan, eu depois na volta passo, pego o Luan, vou almoçar e vou no dentista. Gente, acabou meu corretivo. Não tem mais corretivo. Vou ficar espremendo nada aqui, não. Tenho medo que caia na minha calça. Não, tem um pouquinho aqui ainda. Então, falei pra ele. Segunda-feira eu vou aí perto. Posso ir na segunda? Então, ficou pra hoje. Vamos lá tratar do imposto de renda. E vamos lá tratar disso. Mais um ano, né? Ai, gente. Coisa chata que é isso. Também não tem muita coisa pra levar, gente. Acho que vai ser o imposto de renda mais fácil que ele vai fazer. Na vida. Vai ser o meu. Eu não sei como que eu tô aparecendo aí pra vocês. Eu espero que não esteja estourando a luz. Aqui, às vezes, parece que tá estourando. E eu tô amarela pra caramba, gente. Mas aqui, ao vivo e a cores, não tá amarela assim, não. É só mesmo o efeito da câmera. Mas tudo bem. Vamos lá passar um pozinho nisso. Essa câmera é muito esquisita pra certas coisas. Ainda mais com o tempo, assim, que tá meio chove, não chove. Eu espero que não chova. Não tava afim de sair com guarda-chuva, gente. Sério mesmo. Tem uma coisa que eu detesto é sair com guarda-chuva. Mas se tiver que sair, a gente sai, né? Onde tá meu blush? Meu blush. E é isso, gente. Aí eu vou almoçar fora hoje. Vou comer esfirra. Esfirra aberta. Acho eu, gente. Eu falo que eu vou comer esfirra aberta, eu chego lá e peço um prato de comida. Eu tô em jejum, né? Não é muito legal comer coisa com farinha pra quebrar o jejum. Mas a comida que eles têm lá é arroz e feijão e carne. Não tem opção. A não ser que o Luan queira comer em outro lugar. Aí eu como melhor. Se não, não. Mas na verdade, na verdade, eu tava com vontade de comer esfirra. Faz muito tempo que eu não como. Até esses dias eu falei pro Luan. Vontade de comer esfirra. Tava querendo fazer em casa. Vai dar trabalho, né? Fazer esfirra dá trabalho. Uma dica aí pra vocês, quando vocês não querem fazer nada no olho. Pega o blush. Pincel de blush. Dá umas espanadas assim, olha. Ele só tira aquele brancão que fica aqui em cima, por causa da base e do corretivo. Ele dá uma profundidade aqui. E daí fica assim, olha. Né? Mas falando sério, gente. Eu prefiro sair com o tempo assim, fechado. Porque não leva com o sol, né? Vou fazer só um pouquinho de sombra preta aqui, olha. Só pra não ficar sem nada aqui. Esse pincel faz tanta cócega. Sem brincadeira, gente. Por isso que eu tô assim, ó. Faz muita cócega esse pincel, gente. Muita. Faz muita cócega. Mas é só mesmo pra dar uma escurecidinha aqui na raiz dos cílios. Porque, né? A pessoa é desprovida de cílios. Eu tenho pouco cílio e eu tenho cílio fino. Então, eu tenho que causar um efeito aqui, né? E eu gosto de fazer isso. Passar água termal, né? Antes de passar máscara. Porque senão vai borrar tudo aqui. Ai, eu tenho que fazer minha sobrancelha. Que eu não fiz ainda. Eu espero não ficar sem bateria, né? Porque eu tô aqui gravando, gravando, gravando. Depois eu fico sem bateria. Preciso ficar de olho na hora. Nem sei que horas são. 8,40. Dá tempo, gente. Dá tempo. Fazer sobrancelha antes que eu esqueça. Cadê de usar o pincel, gente? Cadê ele? Ô, meu Jesus. Eu tava usando o pincel até agora, gente. Cadê ele? Coloquei no lugar errado. Nossa, eu preciso fazer minha sobrancelha. Olha os fios aqui. Misericórdia. Meu Deus do céu. Não vou fazer nada agora não, gente. Não dá tempo. Tempo até dá, mas não tô afim. Nossa, eu preciso limpar esse espelho. Não tô enxergando nada com ele. Tão sujo que tá. A pessoa já não enxerga bem, né? Com o espelho sujo, pior ainda. Eu tô olhando aqui pro monitor, gente. Eu tô amarelíssima. Vocês não tão entendendo. Eu tô muito amarela. Muito. Desculpa aí. Não tô amarela desse jeito, não. Tá bom? Vocês acreditam que meus produtos da Lebel ainda estão aqui dentro? Não tirei nada, gente. Inclusive, eu nem tenho usado os produtos da Lebel. Mas não é por nada, não. É porque fica aqui dentro e daí eu esqueço de usar. Deixa eu achar aqui um batom pra eu passar. Porque eu não sei qual que eu quero. Acho que eu vou passar esse, que é delicioso o cheiro. Meu Deus do céu. Passar esse. Esse batom desliza tão bem na boca. Passar o outro por cima. Porque eu sou dessas. Eu misturo tudo quanto é batom. Está ótimo. Deixa aqui. Qualquer dia eu tiro dali de dentro. Nossa, misericórdia. Jesus amado. Deixa eu... Olha só. Só olha a diferença. Meu Deus do céu. Parece que eu tô muito amarela. Mas não tá, gente. Olha lá. Eu tô olhando de longe. Não tá. Eu tô normal. Por que que tá aparecendo tanto amarelo? Ali no monitor parece que eu tô uma laranja, gente. De tão amarela. Mas não tô, não. É estranho isso. Será que eu tô? Não tô, gente. Eu tô normal. Vamos pôr uns penduricalhos, gente. Será que tá tão apertado pra mim que eu não consigo nem engolir a saliva? Exagero. É exagero sim, gente. Eu sou exagerada. Eu vou pegar meu óculos. Pera aí. O que mais que eu quero? Pôr uma pulseira que é dificílima de pôr. Meu relógio. Vamos lá ver se eu vou conseguir pôr. Porque ela é difícil de pôr essa pulseira. Eu sempre brigo com ela pra pôr. Três anos depois eu consigo, tá? Só pra vocês saberem. Três anos depois eu consigo pôr essa pulseira. Por isso que eu quase não uso. Porque eu não consigo pôr sozinha. E com a unha curta ainda machuca pra abrir. Por isso que eu gosto daquelas pulseiras de elástico, sabe? Que você estica e põe e tá tudo ok. Tenho meia hora pra ficar aqui tentando pôr a pulseira. Desisto. Que nervo. Nossa, é muito chato de pôr essa pulseira. Misericórdia. Vamos pôr outra. Quer me ver sair do sério? É, aconteceu isso. Querer colocar uma coisa e não conseguir. Aí eu saio do sério. Literalmente eu saio do sério. É uma coisa que me irrita. Tô falando. Essas pulseiras são mais fáceis de pôr. Não precisa aí ficar se matando pra fazer as coisas. Gente, eu vou terminar aqui. A luz tá mega estourada agora porque o sol apareceu. Tá bem? A gente já se fala de novo. Gente, que legal. Vou fazer as coisas voando. São cinco pras dez. Pensa no quanto que eu vou ter que andar correndo. Só pensa. Meu Deus do céu, que demora. Tem um que só passa as dez e dez. O outro já era pra ter passado. E nada ainda. Na sombra tá frio. Vamos pro sol. Tomar um solzinho. Não gosto muito de gravar nesse ângulo não, gente. Mas né? Paciência. Dez e dez. Passou atrasadíssimo o ônibus. Na verdade não passou atrasado. O que que acontece? Mudaram o horário. Agora tá passando... Eu tô sempre com a câmera aqui embaixo. Tá passando de hora em hora. No meio da manhã. E daí agora me atrasou tudo. Não sei se eu vou conseguir passar na loja antes. Ai, Jesus do céu. Dá-me força nas pernas. Se não der pra passar antes, eu vou tentar passar depois. Mas eu tenho que passar hoje. Mas vamos lá. Essas subidas é que matam. Bora, gente. A gente precisa saber se... Isso. É... E aí... Bom, vamos lá. Deu tempo de passar na loja, gente. E agora eu tô 20 minutos adiantada. Tô andando estando devagar, porque eu tô quase no meu escritório já. Tô andando estando devagar. Tô andando estando devagar. Tô andando estando devagar. Agora é 15 para 1. Acabamos de almoçar. Nossa, eu tô cheia, gente. Comi muita esfirra. Comi tanto não, gente. Mas é que me enche mesmo. Como eu tava de jejum, não é bom, né? Comer a esfirra, mas a gente comeu. Agora eu não sei se é nessa rua ou se é na outra. O ideal não era eu ter comido esfirra, né? Mas eu comi porque já fazia muito tempo que eu não comia. Agora eu vou passar numa loja aqui pra ver se eu acho o conector lá pro meu microfone. E vou passar num armarinho e depois a gente vai pro dentista. Tá bom? Vamos andar, gente, pra baixar essa comida toda. Porque eu tô cheia. Nem sei se eu tô com o dente limpo. Tá sorrindo aqui pra vocês. Não é na esquina do banco? Acho que é. É o banco que a gente tem no meio que o vídeo se isento. Gente do céu, pegamos chuva. Não tô tão molhada porque a gente parou ali numa marquise. Porque, olha, chuvinha no meio do caminho. Tô chegando aqui na minha mãe. Vamos comer, esperar a chuva passar e ir embora. São 3h25 agora. Ouve só. Ainda bem que a gente chegou agora. Porque, olha, acabou de cair esse toró. Meu Deus, não. Não toca. Senão ela assusta. Gente, não para de chover. Eu preciso ir embora. São 4h20 já. Olha só o tempo como que tá. Olha, eu moro pra lá. Pra lá tá chovendo. Tá chovendo muito. Eu preciso ir embora. Gente, pelo amor de Deus. Como que eu faço? Agora há pouco eu tava aqui gravando pra vocês. Quando eu olhei não tava gravando porque tinha acabado a bateria. Mas não tava chovendo assim até então. E agora tá caindo o mundo lá fora, gente. Como é que eu vou embora? Diz pra mim. Essa chuva não tá com cara de que vai acabar. Ela passa e volta. Passa e volta. Tipo, dá um intervalo de 10 minutos e volta a chover. E eu não chego em casa em 10 minutos. Nem sonho. Eu vou pegar chuva no meio do caminho. E no meio do caminho não tem um todo. Não tem uma marquise. Não tem nada, gente, de proteção. Ai, meu pai. O que que eu faço? Diz pra mim. Como que eu vou embora? E eu agora tô aqui de castigo. Não posso fazer nada. A não ser esperar a chuva passar. Ou se não, chamar um táxi. Mas com essa chuva nem até o táxi eu chego. Então vou ter que esperar passar mesmo. Vou ter que ficar aqui mais um tempo. Duro que eu tenho tanta coisa pra fazer. O Luan tem tanta tarefa. Mas tanta tarefa pra amanhã. Já falei pra ele adiantar a tarefa aqui. Mas quem diz? Tá lá jogando com a minha mãe? Esquece. Agora são 7h14. Cheguei faz uma meia hora em casa. Mas eu precisava sentar, gente. Eu cheguei morta. Mortíssima. Eu saí da minha mãe. Eram umas 5 horas da tarde. Aí passei pela minha irmã. Porque eu passo pela frente da casa dela, né? Pra vir embora. E ela tava chegando em casa. Aí lá voeu pra casa da minha irmã. Aí o Luan ficou lá com o meu sobrinho. E eu saí com ela. Aí cheguei em casa agora há pouco, gente. Foi o tempo de eu chegar, sentar um pouquinho. Agora vim dar comida pro Baruque. E peguei a câmera pra falar com vocês. Pra vir dar um tchau, na verdade, né? Porque não dá pra fazer mais nada hoje. Vou só editar o vídeo. Deixar ele todo pronto. Pra amanhã, se for, preciso finalizar alguma coisa. E vou comer também antes de começar a fazer isso. Na verdade eu não tenho nem fome, gente. Sério mesmo. Tô mega cansada. Mega. Por mim eu deitava na cama agora. Dormia e acordava só amanhã. Mas vou comer alguma coisa e vou editar o vídeo. Tá bem, gente? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa aquele joinha pra mim. Pra deixar a pessoa assim mais fortalecida. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha o vídeo, tá bem? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.